Olá, Games Planteão, muito bem-vindos! Estamos de volta à Soviet Republic, tá rolando aqui a construção do nosso encanamento que vai despejar finalmente o esgoto ali, deve resolver a situação. E como eu falei, já vou começar aqui a construção desse escritório de construção também, que a gente vai estar usando para construir todas as melhorias aqui nessa cidade de Slájan, que inclusive já tem mais ou menos o começo de alguma coisa aqui, tá? A minha ideia aqui é aproveitar que eu tenho muita floresta, que assim talvez seja uma área de corte de árvores, e aqui nessa pedra montanha talvez seja alguma coisa de brito, tem muita área aqui ainda que a gente pode usar, muita área mesmo que a gente tem por aqui. Tem que bolar alguma coisa para aproveitar esses espaços aqui, talvez aqui fazer uma área de floresta aqui para ser usada, não sei bem ao certo ainda, tá? Mas isso é papo mais para frente, tá? Então tá sendo construído aqui o armazenamento de grãos lá em cima, mas detalhe que para usar ele a gente vai ter que fazer uma emenda lá ainda dele para fazenda, tá? Então por isso que tá com baixa prioridade, e esses aqui que eu tô fazendo. Esse aqui, acabando esse cano aqui, eu acredito que essa cidade já fica 100%, a gente já começa a pensar em para onde vai mandar essa galera aqui, tá? Falta fazer um cinema aqui, mas isso para mim é secundário, tá? Eu quero só parar de cair aqui essa brincadeira aqui, ó. Pode ver que as casas aqui não tem gente indo embora, muito pouca gente, ó. O pessoal que tá aqui tá ficando, tá? O problema tá sendo nas outras cidades realmente, tá? Então vamos lá, é... bom... Esse aqui ainda tá na etapa inicial, tá? Depois ele vai com pré-fabricados... Nossa, vai muita brita aqui ainda, cara. E essa brita é toda nessa fase, tá? Tudo bem, tem bastante aqui, não tá atrasando a obra, mas, né? Os basculantes vão trabalhando a todo vapor aqui, talvez isso me atrase a construção lá do escritório de construção para lá. O bom é que daí o cimento lá para o armazenamento de grãos já deve estar mais utilizado, né? Falta só 70, tá vendo? Ó, já tá começando a colher aqui, ó, já tá quase cheio esse cara aqui, tá vendo? Interessante, cara. Nossa, tem caminho vindo daqui com o quê? Da onde você tá vindo e por quê, cara? Tá? Acho que é de grãos aqui, caraca, assim para desovar aqui, ó, é... Tá, então vamos lá, daqui a pouco já vai meio que começar a travar as plantações ali, mas eu não vejo problema nisso no momento. Isso é um problema bom, tá? Então a gente coloca em outra categoria, né? Tá, o encanamento tá em 44%, falta brita ainda, 160, acabou de chegar mais um caminhãozinho aqui, mais trabalhadores chegando também, 150 e mais 2 aqui na ponta. 140, 130, 150. Tá. 60, seis, 65, 40, para trás, 40, para trás, 40, para trás quando eles acabam bem o que o lado, né? 35, diagonal, para trás para trás, 40, para trás, 40, para trás para trás, 30, tá? Falta 120, ou seja, são três caminhões ou quatro? Três, eu acho, né? Mais umas quatro viagens de cada um ali, pra daí começar outra brincadeira. Enquanto isso, o armazenamento de grãos tá crescendo, por exemplo que vai chegando cimento lá, né? É longe para um cacete isso aqui, tá? Ó, cada vez que chega ele avança pra caramba aqui, ó. Faltam seis caminhões chegando, tá vindo mais um ali. Já tem ônibus indo embora, a gente tá vendo lá. E aí tá cheio, já tá cheio, tá? Falta 80 de brita agora, com esse aqui 70. Lá o escritório de construção nem começou, porque ele depende de chegar cimento lá, é... Asfalto, brita, que tá sendo tudo usado pra cá agora, né? Esse cara aqui, ó, deixa eu só dar uma estudada já, muito adiante, tá? Ah, do armazenamento de brita, se ele tem um cara pra cá, ele descarra. É... Carrega caminho devrigado. Regra e descarra. Ah, tem aqui, vamos fazer alguma coisa assim aqui, ó. Tá. Isso aqui, né? Tá. Pensando muito no futuro, mas enfim, tá? A gente pode fazer o quimus indo depois de pré-fabricados, então, também. É, mas eu tenho que pesquisar o pré-fabricados ainda, né? Esse cara já tá cheio de esgoto de novo, já? É. Isso tá me travando demais aqui, esse meu jogo, tá? É esse cano aqui. É uma dificuldade a mais que a gente tinha no primeiro cenário, né? Mas tá indo, cara. Aqui já tá acabando a brita, ó, vai. Botando dois caminhões, mão de obra tá indo bem aqui. Poderia ter mais, né? Mas o caminhãozinho tá... Acabando sem parar em outras frentes aí. Nossa. Ó, o ônibus intermunicipal, cara, ele tá indo zerado. Tá. Pegou cimento, então ele vai começar a ir pra lá esse cara aqui, tá? Pra levar a coisa lá pro escritório de construção. Então vai começar a sair do zero isso aqui logo, logo, tá? Talvez demore um pouquinho, porque os descimentos devem estar ocupados. A brita deve tá indo pra lá também já. Tem que ver um descimento pra lá. Daí quando isso acontecer a coisa vai começar a rodar, tá? Não, ainda não tá indo pra lá, tá vendo? Mas enfim, começou a rodar essa brincadeira aí, né? Tá. Aqui já tem tudo o material. Então aqui... Falta só trabalho. Um cano longo, muito longo. Eu imaginei que ele ia cortar um caminho aqui, ele fez um reto aqui. Uma montanha, ficou esquisito, né? Vai chegar mais trabalhador aqui, ó. Pode andar mais rápido ainda essa parte. 220... Tem umas casinhas que cabe quase ninguém aqui, essas casinhas, depois a gente vai tirar, tá? Esse é um prédiozinho mais top, mas no momento até eu nem tenho esses prédiozinho mais legais. A gente tá com bem pouca oferta. Esse aqui tem que ligar na rua. Né? Todos esses aqui tem que ligar na rua. Bom, 88... Vai bater 90 já já. Aí ele deve travar aqui porque ele vai pedir os pré-fabricados aqui. Beleza. Agora vai disparar os caminhão abertos aqui, ó. Olha lá. Pra trazer 69 pré-fabricados. Ele deve estar subindo aqui, ó. Lá também, ó. Lá também o construtor lá, né? História de construção. Esse cara deve ter que pegar a escavadeira. Exatamente. Já falta o trabalhador aqui. E aí? E aí? E aí? Não tá vindo ainda o ônibus. Os basculantes acabaram. Então... Então significa que aqui a parada andou. Já tá com tudo aqui, ó. Legal, cara. Tá? Vou meter as suas plantas pra cá, então. Já, tá? Vai ajudando pelo menos aqui essa brincadeira andar, né? Vai ficar parada aqui sem fazer nada, né? E pelo que eu entendi, tinha caminhando em concreto parado. Procede produção. Opa! Aqui já tá em reta final. Mudou de etapa já. Falta 2.7 que já deve estar a caminho. Pra gente acabar. Legal. Muito bom. Então já vamos colocar aqui também. A ligação aqui, ó. Tá? Eu acho que ele já vai trazer tudo que precisava pra cá também. Fechou, tá? 252 dias pra acabar aqui. O par deixou o saco. Ó. Cinco obras agora. Meu Deus do céu. É, agora vai começar a andar o encanamento aqui porque a gente já sabe que tá tudo material aqui. Então é só mão de obra faltando pra trazer ali. E isso aqui já deve ser o suficiente pra acabar. Esse ônibus pra chegar aqui ainda vai dar uma acelerada mais ainda. Tá? 94. 94. 95 e parou. Faltou trabalhador pra 137 dias aqui, tá? Tá. Tá. Agora o escritório de construção lá tá em 45%. O centro comercial começa a andar também. Provavelmente o centro comercial aqui já deve acabar também vai começar outra etapa. Não? Ainda não. Aqui já entrou na segunda etapa. Aí esse cara vai ser responsável por fazer tudo que eu fiz pra lá, pra cá. Sabe? Por enquanto pode ser que vai buscar o material pra lá. Não tem tanta pressa assim, né? Enfim. Vamos indo. O bar é só que eu vou fazer outro lá. Fazer uma coisinha mais simples, tá? Aqui vai andando. Chegou um ônibus. 116. Provavelmente o outro ônibus tá vindo aqui também. Não. Foi pra outra obra, tá? 100 dias. Um pouquinho mais de 3 meses. 70. Ixi. Mas agora acabou a cagada do trabalhador. 69. Vamos comprar. Chego. Aí isso aqui vai disparar. Olha lá. Vai começar a funcionar isso aqui. O que deve melhorar aqui a brincadeira nossa. Tem um detalhe, cara. Da qualidade da água que tá caindo aqui. Tem 86%. Isso aqui começou a funcionar bem. De repente parou, né? Por causa da qualidade da água. Tá. Eu teria que fazer alguma coisa de qualidade da água. Tinha uma... Atenção do bombeamento. Coço. Coço. Isso é um tratamento da água. Ah, pois é. Vamos fazer esse cara aqui. Algum lugar é por aqui, tá? Esse espaço aqui tá... Ixi, caramba. Ele destruiu o ponto de ônibus. O ponto de ônibus não. Vamos lá. Tem que mexer bastante aqui agora. Porque eu fiz pintado, tá? Pra cá, talvez eu vou gastar então um troneta aqui. Pra refazer algumas coisas que eu fiz, tá? Fiz até com voa diferente, mas não tem problema não, tá? Viu de luz. Era esse daqui, acredito. Ou esse. Beleza. Tudo voltou a funcionar aqui. Tá. E você agora vai ter obras aqui pra infraestrutura dessa galera aqui. Pra gente melhorar a qualidade da água, então. Eu achei que o esgoto ia ser o suficiente ali. Não tá certo. Tá. Como é que tá lá o meu cinto? Tá. Aqui tá faltando material bastante aqui ainda. É muita obra, né, velho? Aí, coitado, tá faltando trabalhador pra todas essas obras aí. Por isso que eu acabei de gastar um pouquinho de rubros ali pra terminar. Pelo menos o material eu vou entregando. Um pouquinho eu vou economizando. Aqui ele vai chegar com brita. Vai vir um caminhão aqui pra trazer o trator. Nem tem caminhão aberto aqui. Tá tudo levando material pras outras construções, tá? Na outra cidade, cara. Complicado. Vamos gastar, cara. Deixa não. Você aqui vai completar na máquina. Tá? Vamos começar a trabalhar diferente aqui, tá? Então é o seguinte, cara. Agora a gente vai comprar esse aqui. Dois ônibus pra vocês. Dois caminhões fechados. Dois caminhões fechados. Cinco basculante. Quarto de concreto. Uma escavadeira. Um trator. Um blindaste assim. Um polo. Um asfalto. Um desse. E ainda tem espaço pra mais, né? O que eu não coloquei? Caminhão aberto. Cadê o caminho aberto? Tá. Vou colocar mais um desse, tá? Aí eu fecho isso aqui. Vamos marcar aqui agora essa opção. Esse cara aqui. Só entrega o maquinário por aqui. Trabalhadores. Você vai pegar daqui. Aí, por enquanto, tudo vai vir dessa região aqui. Brita pega aqui. Asfalto pega lá. Concreto pega aqui. Aço pega aqui. Tijolo aqui. Painéis aqui. Tábuas aqui. Componentes aqui. Ok. E agora vocês vão focar aqui, tá? Inclusive tem uma galera ainda... Acho que ele tá com... Ah, tá. O centro comercial. O centro comercial então faz o seguinte, cara. Vamos pegar vocês aqui e tirar o centro comercial daqui, tá? Vamos lá. Vai ficar com o centro comercial ali. Eu tenho uma centralzinha que eu fiz aqui. Eu vou precisar fazer mais um bar. Esse barzinho aqui mesmo, tá? Assim. Então vamos lá. Você já vai com... Desmarca esse busco automático que eu não gosto disso, tá? Vai pegar aquele cara lá. Ok. E já temos que fazer aqui também uma eletricidade trazendo você pra cá. A gente usando esse aqui, tá? Tá? Aí, você já tá com três obras aqui, tá? Pra gente começar a melhorar essa cidade aqui também. E você daí foca na brincadeira pra cá, ó. O armazenamento de grãos, conexão industrial e a rodovia incompleta que é essa aqui, tá? Por que que eu fiz isso? Porque daí, agora, eu só tenho dois ônibus que carrega trabalhador aqui. Esses caras vão ficar focados mais na brincadeira daqui, ó. Só tem esses dois ônibus aqui, tá vendo? Que a gente tem a escavadeira. Um monte de coisa, né? Mais uma frente que a gente constrói outros armazenamentos aqui pra lá. Começa a fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Mas eu quero tirar do zero isso aqui, cara. Tá? Isso aqui tá me incomodando bastante já. Ainda são muitas mensagens chegando, né? Armazenamento de grãos, agora porque chegou o trabalhador, que é só o que faltava lá. Tá? Tá vendo como andou? Agora só falta a conexão ali. Esse deve faltar um pouquinho de material. Aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma faculdade técnica, tá? Pra gente começar a destravar alguns projetos que depois, se o pessoal vier a pedir e tudo mais, né? Vamos pegar aqui, então, educação, universidade, técnica. Tem a técnica. Essa aqui tá 60. Essa aqui. Talvez uma pequenininha aqui mesmo. Tá? Vamos dar um control aqui assim. Vamos deixar as passagens todos os pedestres de terra mesmo. Mais tarde a gente pode mudar isso. Não vejo o motivo. Por enquanto eu vou mudar isso, tá? Então tá lá. Aqui, então, primeira coisa. Vamos deixar aqui esse cara na brincadeira. Depois que ele sair ali dos basculantes, a gente começa a fazer a próxima, tá? Perfeito? Aqui, já tá faltando só trabalhador também. Cara, deixa o seguinte, ó. Se eu for fazer uma fábrica aqui. Vamos estudar o que que a gente vai fazer com esses grãos que vão ficar armazenados aqui, tá? Ó, vamos imaginar que eu vou fazer aqui uma fábrica de alimentos. Tá? Ela vai conectar em alguma dessas saídas aqui, tá? Aí eu teria que mexer, inclusive, nas rodovias, tá vendo? Ó, poderia conectar aqui, tá? Fazer assim. Aí a gente conecta pra lá e tal. Aí teria que trazer um ponto de ônibus pra cá. O que que esse campo aqui eu vou tirar daqui, ó, tá? Vamos tirar esse cara aqui, tá? Vamos começar a desenhar algumas coisas aqui, já, pra gente prever o futuro. Como vai ficar aqui, tá? Então, vamos lá. Fábrica de alimentos. Se você é você mesmo, vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui, bem assim. Talvez se eu fizer assim, ó, tá? Aqui, tá? Esse cara aqui pode tirar. Ah, cara, que sacado. Tudo bem. Essa estrada aqui eu não tô usando pra... Ah, usa sim. Usa pra conectar aqueles caras ali. Então, vamos gastar aqui um cobrinho. Aqui, volta normal aqui, tá? Então, lá. Pra cá, eu vou fazer uma usina, uma fábrica de bebidas. Então, vamos lá. Aqui. Bebidas. Vai conectar ali também. Vamos conectar no meio aqui, pra dar um espaço melhor, tá? Tem aquele lá, talvez, tá? Beleza? E daí, desses caras, vai conectar no depósito. Que a gente vai armazenar aqui. Tanto... Ah... Você que cabe 220. Acho que talvez você que é maiorzão. Eu quero conectar em você e você. Vamos apertar um CTRL aqui. Dá pra gente tentar achar alguma coisa legal aqui pra todo mundo. Vamos lá. Aqui, então. A gente vai fazer a conexão industrial. Aqui. E aqui. Vamos clicar aqui. Já vai fazer também, perfeito? Agora, a gente já começa a fazer também a brincadeira da rua. Eu vim de lá pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui também vem essa aqui. Tá? E daí, aqui no meio, ainda tem que fazer um ponto de ônibus. Pra esses caras chegarem aqui pra trabalhar. Tá? Um cara desse aqui, ele vai chegar nas duas fábricas sem maiores problemas, eu acho. Tá? Aqui, tá? Então daí a gente puxa a rua. Assim. E daqui a gente vai puxar pra cá. Tá? Acabou? Não. Tem a luz. Vamos clicar só nessa parada aqui pra gente não perder o que já fez, tá? Aí aqui a gente vai fazer também um cara desse. Tá? Que vai atender todo mundo aqui, ó. Deixa eu abrir aquele, tá? Tá vendo? Tá ali. Só que daí o que que eu vou fazer aqui? Talvez que ao invés de trazer a... A gente tem mais saídas de luz daqui, ó. Eu peguei uma aqui. Deixa eu até dar uma estudada como é que tá aqui, tá? A gente pega um poste com maior potência. Eu não sei se ele passa um por cima do outro. Passa? Passa. Ele não vai passar por cima dessas estruturas que eu já tenho aqui, eu acho. Vamos fazer um pouco pra cá. Virem aqui, tá? Tá... Vou virar aqui agora. E que você vai embora lá pra cima ainda. Tá? E daqui ainda. Vamos parar ali. Porque eu vou fazer também um determinado isso aqui Vai que a gente inventa de fazer alguma outra moda Já vai estar pronto aqui Quando a gente pega você Joga Acho que eu peguei o cara errado É você aqui Aqui Pra cá E você vai pra lá A gente tem uma saída ali livre Perfeito? Então tudo isso que eu preciso fazer aqui Pra começar a produzir A brincadeira, por isso que eu fiz um outro Escritório de construção e tudo mais É que vocês entenderam agora uma lista da brincadeira Bom Vamos começar a fazer esse cara aqui também Tá? Vai sair todos os basculantes aqui Enquanto a estação de tratamento d'água Tá faltando o que? Nada, já tá faltando só A última etapa ali, então beleza Vamos só esperar os caras voltarem aqui e a gente já começa uma outra obra Tá? Vamos lá, como é que tá aqui? O que tá faltando? Alguns veículos sem combustível? Tem que fazer um posto de gasolina aqui também Então Só que esse na emergência Vamos fazer com rubro, tá? Mas peraí Aonde que tá esses veículos sem combustível? Ah tá Mas cara As obras estão aqui E tem combustível aqui Tudo bem Vamos fazer um posto de gasolina aqui, tá? Eu achei que isso seria suficiente Não tá sendo Vamos fazer então Regastecimento aqui Um postinho No rubro Aí ó Vai andar a carrossel O carrossel de volta aqui, tá? Eu achei que ali era suficiente Ah, mas também aqui tá sem eletricidade Desculpa Falha minha, tá? Beleza Foi Puts Pensei errado, tá? Bom Vamos lá Senhoras e senhores Então o projeto nosso aqui tá feito, tá? De muitas obras Pra gente começar A primeira Indústrias nossa, tá? E a cidade aqui já tá quase pronta A gente inclusive vai começar já Fazer algumas otimizações Mas agora o jogo vai começar a andar Mas vocês viram que demorou muito Pra gente chegar até aqui, tá? Amanhã a gente tá de volta Vamos continuar focando naquela outra cidade lá Pra fazer um outro polo industrial E quem sabe começar a crescer Essa cidade aqui Mas a gente já viu que tem obra pra cacete É tudo longe, né? Nesse jogo aqui Então vamos ver como vai funcionar aí Dúvidas, críticas Se eu estou antes Deixem-me nos comentários Amanhã a gente tá de volta Mais um episódio Até